Boa noite Paulo, esse tema do goleiro foi bastante discutido essa semana, eu queria que você falasse também do Diego Alves, é verdade que ele se colocou à disposição, ele tinha condição de ser relacionado, eu queria que você falasse um pouquinho dele, do seu planejamento para ele no restante da temporada. Bom, o Diego após o jogo de Botafogo, onde ele fez o aquecimento, no dia seguinte sentiu dores, ou reportou ao departamento médico dores públicos, um pouco dispersos, onde o departamento médico fez uma ressonância, e temos que confiar no jogador, nem tudo aquilo que ele vai nos... porque nós temos algo gráfico, não é, para podermos analisar e depois também temos que ouvir o que é que o jogador sente e o jogador sentia muitas dores. Aliás, até ontem de manhã, porque nós temos um wellness todos os dias, onde um colaborador meu fala diretamente com todos os jogadores para poder ter sensações e perceber em que nível de dor, ou contrações musculares, ou dormiu bem, não dormiu, ou dormiu mal, para podermos ir ajustando o tipo de trabalho e as sessões. E ele, no dia de manhã, ou seja, nesse dia de manhã, continuava a ter dores. À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o dia gostava melhorzinho, ou seja, que se sentia capaz para poder estar a treinar. E estamos a falar ontem. Ou seja, se vocês verificarem o que é realmente dores públicas, e normalmente o tempo que leva na recuperação, não pode ser de um dia para o outro, ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindle logo a seguir à hora de almoço, e que rapidamente recuperou e podia estar disponível para jogar. Aqui os processos não são assim. Os processos, nós, os jogadores para jogar, têm que treinar. E ele não treinou ainda nenhum dia. Desde o jogo do Barça-Fogo. Por isso, não poderia estar relacionado.